Foram usados 7.700 quilos de explosivos. Em questão de segundos, o paredão de rocha foi pelos ares e formou uma gigantesca cortina de fumaça. A detonação na pedreira foi acompanhada pelo prefeito Iris Resende e equipe de secretários. Foi a primeira explosão desde que o lugar foi desativado e vai gerar 24 mil toneladas de brita para a prefeitura. Vai proporcionar à prefeitura um desempenho bem mais acentuado na área de pavimentação, de conserto de asfalto, de tudo. A pedreira ficou desativada por quase dois anos por problemas jurídicos. Agora, com a retomada das atividades, a prefeitura vai poder produzir por dia até 200 toneladas de brita, garantindo mais economia e agilidade com obras por toda a capital. São serviços como tapa-buracos, asfaltamento, contenção de erosões, barragens de córregos, terra-plenagem e manutenção viária. O prefeito estima cortar pela metade os gastos com esses serviços, graças à pedreira. Uma mudança de ritmo na pavimentação dos 30 bairros, mais ou menos, que estão à espera da pavimentação, uma vez que lá na administração de 2005, 2006, 2008 até 2010, asfaltamos 134 bairros que esperavam por esse melhoramento.